Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Neste vídeo eu quero tratar sobre a abstinência de carne nas sexta-feiras. Sim, nós católicos temos que se abster de carne toda sexta-feira, salvo os dias de festa. Esses dias de festa são os dias que tem alguma solenidade na sexta-feira e podemos sim comer carne. Desde muito tempo atrás nós católicos vemos a sexta-feira como um dia e honra a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Este dia nós guardamos para nosso Senhor em honra e glória e também nos abstemos de carne. Infelizmente tal preceito foi esquecido, digamos que por muitas paróquias, por muitos religiosos. Muitas pessoas não o praticam mais, mas nós devemos o praticar. Isto ajuda muito para ter temperança, autocontrole e também na nossa vida de oração. São Tomás de Aquino falou sobre a importância desse jejum, o que ele digamos que ajuda-nos a controlar a carne, ajuda-nos a controlar o nosso ser, ajuda na nossa vida de oração. Isso era praticado há muitos e muitos tempos, tanto que no século XIII, o Papa Inocêncio III reafirmou que quem não segue este perfeito está em pecado grave. Essa disciplina foi até 1983, quando houve a promulgação de um novo Código de Direito Canônico, em exato no Canon 1251. Lemos que é obrigado fazer a abstinência de carne ou de outro alimento em todas as sextas-feiras do ano, a não ser conhecida com algum dia enumerado entre solenidades. Já os bispos brasileiros, para nós, decretaram que o fiel católico pode substituir a abstinência de carne por uma obra de caridade ou um ato de piedade, ou seja, rezar e ir à missa, dar uma cesta-base com o alimento para o mendigo, etc., ou ainda trocar a carne por outro alimento. O ideal mesmo é que se faça a abstinência, para ajudar o nosso ser, o nosso espírito, a sempre refletir toda sexta a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Atualmente, a exigência da lei é para aqueles que já completaram 14 anos de idade e não a partir da idade da razão, como era no início, conforme o Canon 1252, do mesmo Código. Ao fiel católico que quer seguir a risca santa tradição, se é ideal fazer esse jejum, fazer esse jejum em honra ao nosso Senhor Jesus Cristo, em honra também a todos os que fizeram no passado. Se vermos muitos santos e santos já fizeram, faziam esse jejum, faziam esse sacrifício na sexta-feira, Por que nós também não? Mesmo sendo de outro tempo, ainda a tradição é eterna, ela prevalece. Precisamos sempre fazer jejum nas sextas-feiras, vale muito a pena. No começo, possa ser difícil para você que já é habituado a comer muita carne, mas você pode trocar por, digamos que, arroz e feijão e o purê, arroz e feijão e peixe. Peixe também se pode comer, é um animal que é, digamos que, da água, ele é de outro segmento. Antigamente mesmo, o pessoal comia peixe também na sexta-feira, não tinha nenhum problema. Uma grande dica também é comer muitos legumes, etc. Não digamos que altera muito a coisa em nossa alimentação, se ficar uma sexta só sem comer carne na semana. Vai fazer muito bem para o nosso espírito. Então fica aí, digamos que, mais essa aula sobre a nossa tradição. Compartilhe este vídeo. E se puder, guarde para toda sexta-feira mandar esse vídeo em seus grupos, para que mais pessoas conheçam este santo hábito. Deus abençoe a todos. Desculpa.